Se alguém chegar na casa e ver esse tanto de vermelho vão pensar que mataram um boi Essa garrafa tá muito malabarista, desceu a escada só no jungado Essa daqui ficou irritada e mijou logo na câmera Essa desceu tropicando que nem uma condenada Esse eu não entendi nada, mas o que eu sei é que a garrafa verde não aguentou uma descida Essa morreu mas passa bem Essa aqui saiu fora e conseguiu salvar sua vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL